Uma das histórias mais fantásticas, mais absurdas, mais incríveis que aconteceram na época da Jovem Guarda e que a gente colocou no nosso longa-metragem sobre os 50 anos da Jovem Guarda, foi um dos pontos de maior sucesso do filme, foi o encontro de uma banda muito famosa, que era o Jordans, com ninguém menos do que os Beatles na Inglaterra. O sucesso dos Jordans foi tão grande que eles acabaram sendo convidados a se apresentarem na Itália. E, quem sabe, depois pela Europa. Nos dava a oportunidade de passar pela França, pela Espanha, pela Inglaterra. Quando os garotos do Jordans estavam se apresentando na Espanha, eles por acaso entraram numa loja de disco e, sem mais nem menos, descobriram que um disco deles tinha sido lançado na Espanha, sem que eles soubessem, sem que a gravadora tivesse nem pedido autorização para isso. Então eles resolveram comprar alguns desses discos para levar com eles, e, quando chegar no Brasil, mostrar para a gravadora como que os discos tinham sido lançados, sem que eles tivessem nem conhecimento desse fato. Quando chegamos em Madrid, nós achamos discos nossos lançados lá. Eu vi lá, Los Jordans, lançado lá, Los Jordans, Doutor Givaldo. Eu falei, fia da mãe da Copacabana. Na Itália a gente sabia que tinha sido lançado, mas na Espanha eles não falaram nada para nós. Então nós compramos uns discos e levamos com a gente. Para trazer para o Brasil para cobrar da Copacabana esse lançamento lá também. Eles fazem as coisas e não contam para a gente. Bom, depois de se apresentar na Espanha, na Itália, eles acabaram parando na Inglaterra. E lá chegando, eles estavam meio que desacostumados com aquela comida diferente. Foi quando um baterista, que acompanhava o grupo meio que como intérprete, disse que conhecia um restaurante que tinha um amigo e lá ele podia fazer um macarrão para os meninos lá que ia quebrar um galho muito bom, ainda mais para o pessoal que era da Moca. Em Londres, a gente queria saber um restaurante para nós comer uma comida mesmo, porque nós já vinha da França, não sabia comer. Comemos sanduíche, a gente não sabia pedir as coisas. Aí tem um baterista que era intérprete nosso na Inglaterra, que chamava-se Pepe. Pois é, ele falou, eu tenho um amigo na rua de trás aqui, que ele tem um restaurante pequeno, a gente pode ir lá e ele pode fazer um macarrão rápido para vocês. Quando ele falou isso, eu falei, meu amor de Deus, macarrão? Vamos embora. Então vamos lá. Bom, os meninos entraram no restaurante, pediram a comida e nesse ponto, um dos integrantes parece que foi ao banheiro, uma coisa assim, e na volta ele chega falando, meu, tem alguma coisa errada, tem um cara na outra sala ali que parece muito o Ringo Starr, dos Beatles. Lá chegando, um restaurante num prédio antigo, salão grande, dois salões, eram umas quatro, cinco horas da tarde, não tinha ninguém, e sentamos lá, pedimos a comida. Enquanto isso, o Irupê, que tocava sax, ele pegou e foi ao toalete. Quando ele retornou, o Irupê era gago, era gago não, é gago. E naquela ocasião, ele chegou na mesa e falou, eu vi, eu vi um cara lá, lá, lá no outro salão, parecido com o Ringo. Eu falei, pô, quem é que não quer ser um sósia do Ringo aqui, né? Eu falei, ah, que Beatles. Aí ninguém ligou. Bom, por mais que ninguém tivesse levado essa história a sério, eles continuaram comendo, e eis que um tempo depois, sai aquele cara que parecia o Ringo Starr. Só que atrás deles, sai um outro cara que parecia o John Lennon, um outro que parecia o Paul McCartney, outro que parecia o George Harrison, e aí eles perceberam que alguma coisa estava muito errada mesmo, que aqueles caras, na verdade, eram mesmo os Beatles. Aí nós íamos começar a comer, eles saíram do outro salão, para sair, tinha que passar por esse salão que nós estávamos. Aí eles pararam, olharam, aí nós olhamos assim... e nós paramos e comemos e ficamos olhando para a cara deles, né? Pô, um parecido com o Ringo, tudo bem, mas o John Lennon, o George Harrison, o Paul McCartney, na nossa frente, falei, não, é os caras mesmo, pô, é os Beatles. Aí quando eles saíram, caiu a ficha. Eu falei, mas esses caras não são os Beatles? Nós largamos tudo lá. Bom, quando caiu a ficha e eles se deram conta do que estava acontecendo, eles largaram a comida, saíram correndo e foram tentar falar com os caras. Nós largamos tudo lá, falamos, não, não, acertamos a conta. Aí eles falam, não, esse prédio em frente, de fronte, o restaurante, é onde eles têm, um prédio antigo, é onde eles têm um laboratório lá em cima, no quarto andar, e eles estavam produzindo o... aquele desenho, o Yellow Submarine. E aí eles ficam lá, eles telefonam, se não tem ninguém, eles descem, aí, porra, não precisa de muita explicação. Nós atravessamos a rua, aí chegamos lá, subimos lá no prédio, batei na janela, abriu a portinhola, aquelas janelas, prédio, aquelas portas que tem aquela janela ali, quando abriu era o John Lennon. O John Lennon, bem solícito, falou, ah, pois não, pode entrar. Ele abriu, aí eu peguei o Zon Play e mostrei, falei, ah, o Brasil é um grupo, né, era um grupo brasileiro. Aí ele associou, falou, pô, os caras que estavam lá no restaurante são músicos brasileiros. Aí ele pegou, abriu a porta e mandou entrar. Isso muito, muito raramente, porque os Beatles, quando eles estavam naqueles sucessos, eles não deixavam ninguém tirar foto do lado deles, fazer isso, aquilo, pra aproveitar o nome deles pra fazer uma publicidade. E o nosso foi casual. O mais curioso é que, quando eles se apresentaram pra explicar que eles eram um grupo, né, do Brasil, e mostraram os discos que eles tinham, o John Lennon achou que tava ganhando um presente deles, que eles estavam dando os discos de presente, muito obrigado, pegou e guardou os discos. E aí eles ficaram sem as provas que eles tinham de que o disco deles tinha sido lançado na Espanha. Aí o John Lennon pegou, tinha uns três, quatro LPs diferentes um do outro, aí ele pegou, ele olhou assim, falou, oh, thank you. Pegou, e guardou lá na prateleira, pensou que tinha dado pra ele, né. E aí ficamos sem prova do lançamento nosso na Espanha. Depois de toda essa recepção calorosa que nem eles esperavam, eles tiveram a ideia de que, peraí, a gente tem um restinho de filme numa filmadora, né, na época do Super 8, e a gente pode registrar esse momento. Será que isso dá certo? Meu, foi a cena que ficou marcada para a história do encontro dos Jordans com os Beatles. O Tony, que é o contrabaixista, estava com uma máquina Super 8, em preto e branco, é o que tinha naquela época, né, muda, e tinha um restinho de filme. Esse restinho de filme tornou-se a prova marcante de um dos momentos mais curiosos e pitorescos do rock brasileiro. O Foguinho, que era o baterista do Jordans, se lembra que ele foi numa outra sala e encontrou o Ringo Starr, que era o baterista dos Beatles. E lá começou a ensinar para ele como é que se tocava a bossa nova, que era o estilo musical que estava fazendo um sucesso na época, tanto no Brasil como no mundo inteiro, né. E o Foguinho lá, humildemente, com uma caneta, com um lápis, tentando ensinar o Ringo a tocar a bossa nova. Aí, quando nós entramos lá mais para dentro, na outra sala, estava o Ringo lá. O Foguinho já estava com o Ringo lá numa escrivaninha, com uma régua e uma caneta, ensinando o Ringo como é que tocava a bossa nova, que o Ringo queria saber. E tentei tocar em cima da mesa, lá com lápis, caneta, e saiu mais ou menos. Ele prestava atenção no pé, na mão. E o Foguinho estava explicando para ele, e o João Leno só dava risada. Ele via, ele dava risada. Bom, no meio de todo aquele alvoroço, alguém lembrou também de falar vamos tirar uma foto aqui, para registrar esse momento histórico. Tiraram lá uma fotografia, ou algumas fotografias, mas parece que só uma que sobreviveu, só uma que saiu. Boa, né? E eles mandaram essa foto para o Brasil, né? Para os jornais e tal, para mostrar como é que estava o andamento da turnê deles pela Europa. Essa foto caiu que nem uma bomba na imprensa brasileira. Tinha uma máquina fotográfica, eu dei para o Pepe, falei, Pepe, saca na foto. Mandamos o Revelay, tiramos uma foto do filme, e mandamos aqui para o Brasil pela United Press, que chegou aqui, caiu na mídia aqui, naquela época, nos jornais. E aqui eles, então, fizeram aqueles estadarados. as jornais estão tocando com os Beatles lá, e não, estava nada. Isso foi só encontro casual, mas era muito importante. Foi a única foto que saiu. Bom, quando terminou a turnê, eles voltaram para o Brasil, na boa, como se nada tivesse acontecido, o avião pousa, e aí o Aladim conta que eles olharam para fora e tinha uma multidão fora do avião. Ele, então, imaginou que era alguma pessoa muito importante, que devia estar embora, que falou para o pessoal, vamos esperar um pouquinho, deixa essa pessoa descer, depois a gente desce, senão vai ficar chato para a gente. E passou o tempo, e a multidão não ia embora, e depois que praticamente o avião foi esvaziado, eles descobriram que aquela multidão estava lá por causa deles. Aquela foto, mandada para o Brasil, tinha feito esse estardalhaço todo na cultura brasileira. quando terminou a temporada na Itália, que nós viemos para o Brasil, quando o avião pousou no Galeão, se olhei assim, lá fora, e aí, tarada, um monte de jornalista, e aí fora, aí eu falei para a turma, eu estava dentro do avião ainda, falei, olha pessoal, vamos dar um tempo, deve ter alguém muito importante aqui no avião, olha o que tem de gente lá fora, dessa, aquilo, daí a gente desce, não vamos passar vergonha. e nós ficamos lá. O avião esvaziou, aí a comissária, vamos descer já, né? Aí eu olhei assim para todo mundo, falei, será? Será que é para nós? Eu não imaginava que aquela foto que nós mandamos e com a propaganda que eles vieram aqui tivesse gerado essa onda toda. e de fato nós descemos, nossa senhora, eu vi aquele pessoal, aquelas meninas, principalmente, nós era tudo novo também, só que o jornalista usava aqueles flash que era com lâmpada, puf, trocava a lâmpada e puf. Bom, aquela foto e com essas filmagens ficou registrado para a eternidade o encontro daqueles jovens garotos do grupo de Jordans com a maior banda de rock de todos os tempos. E o mais curioso é a forma como o Aladdin, resume como foi esse encontro extraordinário. E foi assim que uma única foto e um restinho de filme deixaram registrados para sempre o encontro dos Jordans com a maior banda de todos os tempos. E tem uma frase para concluir que define esse encontro com os Beatles. Todo mundo tem o disco dos Beatles em casa. mas com certeza em algum canto os Beatles tem os discos dos Jordans lá guardados. Pode ter certeza. e aí tchau!